Ainda tá com problemas pra fazer as pazes com a Sylphiette, filhote? E minha esgrima também não tá melhorando muito, isso me deixa deprê. Fim de uns conselhos do paizão? Por favor! Olha, Rudy, as mulheres gostam da força que existe nos homens, mas gostam das fraquezas que estão lá também. Beleza, eu entendi, mas como? Ah, filhote, é só você esclarecer todas as suas preocupações pra Sylphiette. Deixa ela ver como você tá triste, dela tá te evitando. Mas e se não funcionar, papai? Você pergunta pro pai de novo, e eu te conto o próximo passo. Vai lá! Desembesta, menino! Você tem andado bem distante ultimamente. Eu não te odeio, nem nada parecido com isso. Só fica normal comigo de novo. Eu devia construir uma boa relação pro nosso futuro. Sendo assim, eu vou agir naturalmente.